Olá amigão, eu sou o Gênio aqui da Realiza Veículos e isso aqui é a nossa, nossa, nossa lâmpada. Não é pra servir café nem chá não, é pra realizar o seu sonho, não é mesmo Fê? É isso mesmo Gênio, essa semana a Saldão Realiza Veículos, carros abaixo da tabela, primeira parcela pra junho, aprovação, CTF, RG, sem comprovação de renda. Vamos confinar as ofertas então? Vamos lá. Se a oferta que você quer tá aí ó, hiper Saldão pra vocês, esse é o carro hein, Polo Comfort Line 1.6 Flex, completo com sensor de estacionamento e rodas de liga leve. Dividimos a entrada em quantas vezes Fê? Até seis vezes Gênio, sem juros. E a parcelinha de quanto nesse carro? 699 Gênio. E a primeira parcela é pra quando? Só pra junho. Vem pra cá. Que economia amigão, dobradinha nesse Celta maravilhoso, ó, hiper Saldão pra vocês. É um Celta 1.0, ele tem completo 2014, direção hidráulica, esse carro tem vidros elétricos, atras elétricas, tem ar condicionado. Entrada em seis vezes no cartão de quanto? 880. Parcelinha de quanto? 730. E a primeira parcela? Só pra junho. É isso aí. Amigão, economia acima de tudo, hiper Saldão pra vocês, tá aqui, ó. É um Palio Fire Flex 2014, é desempenho e economia mesmo. Pequena entrada, seis vezes no cartão e parcela de quanto? 599 Gênio. Quanto que é a parcerinha? 599. A parcela é 599 e a primeira parcela pra quando? Só pra junho. É isso aí. Olha que maravilha de Gol pra vocês. Gol 1.0 G5 2011 com direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas nesse carro. Esse carro também, você me dá uma pequenitada? Parcelinha de quanto dele, Fê? 599 Gênio. Parcelinha de quanto? 599. Olha o carro pra família agora maravilhoso, chegando no vídeo pra vocês. Que será a Picasso GX automática? Essa é 2010, é completa, veículo pra conforto da sua família mesmo. É o seguinte, é uma baita oferta pra realizar o seu sonho. Ela custava R$ 29,900. Agora é quanto? Vou fazer R$ 25,900, Gênio. Repete o preço nesse carro. R$ 25,900. Tá aí a hiper saudão pra vocês. É isso aí, amigão. Hiper saudão, você não pode perder aprovação de crédito sem burocracia nenhuma através do telefone CPF, RG e comprovante de endereço. No telefone é fácil, 3034-3134 ou WhatsApp. 97403-0656. Ou compareça aqui na Vila Itavubu 260, Vila Olímpia em Sonocaba. Confira também no nosso site, realizameicos.com.br. Sonhe, a gente realiza. Vem pra cá.